Eu vou fazer a saideira, a saideira Determinada assim, dois sozinhos A saideira, uma grande amor Num escalas era desertido assim E sim, parece pouco pra nascer Mas de um milhão de corações eu quero um E seu é o bastante pra eu ver Beijo te leva pra ver as flores Colorando o seu jardim de amor Enquanto o céu é misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Num escalas era desertido assim Isso parece pouco pra você Mas de um milhão de corações Eu quero um O meu desejo é desejar você O seu é o bastante pra eu ver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorando o seu jardim de amor Enquanto o céu é misturando cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver flores Colorando o seu jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Quem sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você 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 O meu desejo é desejar você Você Sei Sei que você gosta De brincar De amores Mas olha Com o meu Com o meu Com o meu Eu sei também Que você Eu não sei Mas nada Um dia Você vai ouvir Já vi O que ouvi de ti Então irá Irá pensar Como eu sonhei Não vai Não vai Não vai Você Quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Eu sei que você gosta O que ouvi de alguém O que ouvi de ti Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Eu amo você 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 Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo